Guys, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou mandar o papo reto aqui da UnGame. A UnGame, eu acho que ela se faz de sonsa, não é possível. O que que aconteceu? Se você não sabe, porque o marketing da UnGame é bem ruim, então é provável você nem saber, chegou a ranqueada de novo pro Point Blank. Eu vivo batendo nessa tecla de Ranked, porque é uma das coisas que mais ia ajudar o jogo hoje. No ano passado eu tinha mandado um projeto pra UnGame, fiz até uma live fazendo esse projeto de uma Ranked, tudo nos detalhes, tudo arrumadinho. Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero que vocês comentem aqui. Eu sempre leio todos os comentários, então comenta, mesmo se você não tiver o costume de comentar, comenta. Que esse vídeo é bem sério. Vou resumir o que aconteceu com o meu projeto. Eu mandei pro Leandro, que é o diretor da UnGame, diretor ou gerente, não sei. Eu mandei esse e-mail pra ele com o meu projeto, tudo certinho. Eu fiz até uma reunião com os GMs antes, eles me explicaram muitas coisas, falaram que ia me escutar. Isso tudo no ano passado, tá? Pra resumir, esse projeto chegou no Leandro, que é o diretor, ele me respondeu, falou que lá todo mundo leu, todo mundo lá da UnGame, achou muito bom. E os GMs confirmaram pra mim que ia ter essa Ranked com o meu projeto. Não ia ter todas as coisas, mas ia ser mais ou menos baseado naquilo lá. Aí o que que aconteceu? Como vocês estão vendo aqui, chegou a Ranked. Eu tô no site aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Já estamos nas temporadas 6 dessa Ranked aqui. Eu duvido aí que você sabia que tava na temporada 6, eu nem vi as outras temporadas. Essas ranqueadas aqui, elas foram feitas erradas. Primeiro, vou falar os pontos positivos aqui. Como tinha no meu projeto, que eu tenho certeza que algumas coisas aqui, eles pegaram lá. Ou eles tevem a mesma ideia que eu, não sei, pode ser isso também. Mas já vamos começar aqui com essa fonte aqui, Arial 2. Porque esse aqui é de 2008, né? Mas tudo bem. A Ranked começou o dia 19 de julho e vai terminar dia 8 de agosto. Outro erro deles. Quando essa Ranked terminar, vai demorar muito pra chegar a outra temporada. E a ranqueada tinha que ser uma das coisas principais do jogo. Uma coisa que tinha no meu projeto que chegou, são premiações legais. Tem as premiações lá dos Top Ranked. E tem as missões que você aí faz dentro da Ranked, como eliminar alguém com tal arma, vencer algumas partidas, vencer 3, 4 partidas, que você vai ganhar uma coisa. Aqui no site mesmo, tem umas missões que eu achei bem legal, ponto positivo aqui. Tem as missões aqui, eu já peguei até algumas aqui. E tem os PB Gold Ticket. Se você vencer 1, 2, 3, 4, 5 partidas aqui, e por aí vai. O que você faz com esse Gold Ticket aqui? Você entra no site, você vai lá no mercado que tem no site. Se você aí não sabe, você troca coisas que você ganha dentro do jogo por coisas aqui do site. Tokens, essas coisas. Tem o mercado Ranked. Todos os itens aqui, bem legais. Só podia ter outras skins, mas isso aqui é coisa à toa. Com 4 Gold Tickets, rapaziada, você pega 7 dias de qualquer arma que você quiser aqui. Tem faca, tem boina. Bem legal, no meu projeto tinha isso. Colocar coisas usáveis no jogo. Outro ponto positivo. Arrumaram os rounds, né? Antigamente era 3 rounds só. É agora o vira-lado automático. Arrumaram também, juntamente com os rounds. Então, esse ponto aqui, eles acertou. Só que o problema é o seguinte. A um game, ela tenta lucrar, parece. Porém, ela não encontra o jeito certo de lucrar. Pelo menos eu acho que é assim. Ou ela é muito cabeça dura pra entender que ninguém gosta disso no jogo. Nas outras ranqueadas, tinha balão, tinha arco com bomba. Tinha coisas inúteis que o pessoal mesmo, a comunidade, não gostava de jogar. E as outras temporadas da ranqueada, ela flopou. Ninguém jogava isso, você não via ninguém jogando isso. Essa temporada aqui, o que eles fizeram? O lobby da ranqueada, rapaziada, como vocês estão vendo, é isso aqui. Eu achei desorganizado, mas isso aí não vai afetar tanto, eu acho. Como vocês estão vendo aqui, eles baniram algumas armas. Tava no meu projeto isso aqui, porque ninguém aguenta ficar jogando um modo competitivo com coisas aleatórias do jogo. Só que o pessoal que trabalha lá, eles não entendem do jogo, parece. Os GM, eu tenho certeza que não entendo do jogo. Pra você ter uma ideia, o Leandro, o gerente, ele queria adicionar uma 12, que era a Zombieslayer e balão no competitivo. Calma, calma, não vai atacar o cara. É porque o cara realmente não entende, ele não tem tempo pra jogar o jogo. Ele trabalha com outras coisas lá. Aí, alguns organizadores falaram pra ele que isso não ia dar certo, e ele voltou atrás. Beleza. Olha só, dentro da ranqueada, você não consegue usar 13 tipos de bomba, 4 tipos de cabelo, aqueles cabelos que correm mais, né? Arcos com explosivo, 4, você não pode. Mas o arco sem explosivo, você consegue usar, não dá pra entender. Escopetas, 156 foram banidas. 12 não valem no competitivo, então, ok. Só que isso aqui, eles fizeram pela metade. Eu não sei se eles teve preguiça. Ao total, foram 177 itens banidos. Eu não sei se eles teve preguiça, ou eles realmente não entendem nada. Aí, eles deram uma desculpa aqui. Embora essa restrição já seja significativa, entendemos que a comunidade pode ter outras preferências em relação aos itens banidos. Vou explicar essa desculpa aqui, na minha visão. Eles acham que vão perder cash, vão perder público, tirando isso. E eu quero comentar de vocês aqui, eu quero saber a opinião por causa disso. Eu acho isso errado, porque a ranqueada, ela tem que ser um modo mais competitivo possível. Então, o pessoal tinha que se basear nas regras competitivas, que já é um lixo. As regras competitivas já é um lixo. Imagina juntar as regras competitivas com 120 máscaras e tudo que o pessoal não gosta. E não sou eu que estou falando, tá? Não é só eu que não gosto, é a comunidade inteira. Se você entrar hoje com uma 12 ou uma máscara, você é quicado da sala sem mais. Mesmo o Hot Kick sendo proibido, o pessoal faz isso, não está nem aí. Por um lado, o pessoal que quica está até certo, porque ninguém merece um cara jogando balão na sua sala. Eu não gosto. Isso aqui, eu não sei se é verdade. Para mim, é uma desculpa. Infelizmente, no atual sistema, desse modo, há um limite de itens que podem ser banidos. E por isso, focamos no que acreditamos ser melhor até o momento. Ih, rapaz. Para mim, isso aqui é mentira. Sério, eu não caio nisso aqui. Não é possível que tenha um limite para banir. Eles querem lucrar, rapaziada. Eles querem lucrar e não estão sabendo como. Eles estão certos, sim, em lucrar, porque é uma empresa. Mas isso aqui vai perder público e essa ranqueada vai flopar do mesmo jeito. Ainda tem solução. Se caso há um game parar de ser cabeça dura, o pessoal que trabalha lá parar de ser cabeça dura, e escutar, né? O Leandro mesmo disse que viu o meu projeto. Todo mundo lá leu junto com os GMs. E falou que gostou. Então, por que não se aproximou mais do meu projeto? Se fosse certo, alguém poderia chegar em mim e falar assim, dá para você divulgar isso para mim? Querendo ou não, só eu e o Vete que pega público nesse jogo. Um público relevante que faz algum barulho. Custa vocês fazerem a coisa certa. Chegar em mim, ou no Vete, ou sei lá, quem seja. Pedir para a gente divulgar, falar que está legal. Eu aceitaria no Umbro se alguém chegasse em mim e falasse, ó, divulga para a gente, a ranqueada está legal. A gente se baseou lá no seu projeto. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho certeza que daria muito mais certo do que agora. Olha o lobby como é que fica. Está um pouco bagunçado, mas tanto faz isso aqui. Aqui em ranking, olha só. Se você entrar no seu inventário, está bloqueada. Você consegue equipar, mas você não consegue entrar na sala com ela. Está bloqueada. Várias doses aqui bloqueadas. Só que você consegue usar um FC. Você consegue usar uma máscara. Você consegue usar 120. Fizeram essa ranking, mas fizeram pela metade. E você não consegue jogar sem isso, rapaziada. É todo mundo de máscara, se você for entrar. É todo mundo com helmet. É todo mundo com 120. É todo mundo com arma muito roubada. Aqui chega até a ser sem graça. E o modo ranqueada é para ser um modo competitivo. Eu acho que tinha que ter um modo liberado para todo mundo jogar do jeito que quer. E um modo competitivo. Que no caso, baseado nas regras competitivas. Ou que a comunidade gosta para atrair mais público. Se eles colocaram aqui, que entende que a comunidade pode ter outras preferências. Eu acho que a comunidade tem outra preferência. A comunidade não gosta de jogar com isso. Mas eu acho que eles querem lucrar em cima dessas coisas roubadas. Eu já acho que eles iam lucrar mais com o pessoal comprando os itens competitivos. Para jogar uma ranqueada. As premiações da ranqueada está ok. Só de você jogar algumas partidas, você já vai ganhar alguma coisinha. Como vocês podem ver aqui, eu dei uma testada na ranqueada. Eu já consegui pegar um SC, 14 dias de Tectlite, 7 dias de Sheetec. Para quem não tem muito cash, isso aqui ajuda. O que vai adiantar o cara pegar um SC? Sendo que o cara vai puxar um FC, alguma coisa bem roubada. O cara vai até desanimar e não vai querer pegar esses itens. A ungame, ela está precisando de público. Por isso que eu preciso do comentário de vocês aqui. Para ver se ela cai na real e faz o bagulho certo. Porque essa ranqueada ia trazer público demais para o jogo. O pessoal que está jogando agora, eu tenho certeza que é só para pegar a premiação. Vou deixar vocês aí com o vídeo de eu jogando a ranqueada. Para vocês terem uma noção como é que está. Será que a ungame vai cair na real ou não? Porque isso aqui é uma parte muito importante para o jogo. Teve uns vídeos aí antigamente que eu elogiei. Mas essa ranqueada aqui, de novo, pela sexta temporada, não dá para falar bem. Sempre eles erram em uma coisa que estraga o modo todo. Eles erraram de novo em uma coisa pensando em lucrar. Que vai flopar esse modo de novo. O modo em si é muito legal. A maneira que está sendo administrado, que eu acho que está muito errado. O modo em si é muito legal.